Olá amantes da Orniveologia, sejam bem-vindos ao canal FOB. E hoje o canal FOB está aqui em São Paulo, no criador do seu André Canella. Tudo bem, André? Tudo bem, graças a Deus. André, conta pra gente de onde que veio essa vontade de criar as aves. Então, cara, é muito engraçado isso, porque assim, quando eu era novo, eu tinha 6, 7 anos, minha mãe tinha uma criação pequena de canada, assim. Tinha algumas gaiolas, umas 5, e eu adorava, era fascinado já daquela criação. Tinha 5 gaiolas, tinha 5 gaiolas, e ela tinha, a gente já morava na casa, tinha um telhado alto, eu pendurava, lembra que subia, pendurava as gaiolas lá em cima, e aí vinham alguns filhotes, eu acompanhei isso, mas ela ficou por pouco tempo, acho que 1 ano, 2 anos, teve um tempo só por ter mesmo as aves. Eu lembro que tinha um canarinho de topete, eu era fascinado. E ela nunca mais criou, parou, aí depois de muitos e muitos anos, porque foi em 2011, 2012, comecei a pesquisar, comecei a ver algumas lojas, porque eu tinha cachorro, e numa dessas lojas eu vi umas aves em exposição, que foi aqui na Leopoldina. Cara, comecei a ver aquilo, aí eu fui numa loja, tinha lores, tinha uns bichos que eu nunca imaginava na vida que existia. Essas aves que você viu já eram psittacídeos? Já, já eram psittacídeos, só psittacídeos, eram lores, papagaio do conga, essas pessoas, eu fiquei encantado, nunca tinha visto essas aves, estava acostumado com os nossos papagaio. E aí eu comecei a frequentar lojas, comecei, toda semana eu ia, porque eu sempre gostei de animais, mas eu não segui para outra área, segui para a área de arquitetura, com obra, essas coisas. E aí comecei a pesquisar, interessei nesses bichos, até que um dia eu fui numa loja, que foi uma loja que tinha ali na Leopoldina, e o cara tinha um lores lá, eu comecei a passar a mão no bicho, o bicho começou a virar cambalhota, começou a brincar, eu falei, cara, eu nunca vi isso, comprei o bicho e levei para a minha casa. E aí comecei a curtir o bicho, até que eu fui numa outra loja, e me indicaram que ficava no Murumbi, e cheguei lá, o Andrei trabalhava lá. E aí nessa loja que eu conheci o Andrei, comecei a fazer amizade, eu comprei um papagaio do Congo, de um papagaio eu fui para dois, e aí, puta, vem na minha cabeça aquele negócio da infância, de pô, vou, vou, tenho vontade de criar. E hoje em dia você cria o que aqui? Eu crio o Red Rampage, que é o principal, que eu tenho muitos casais de Red Rampage, muitas mutações. Eu crio o Papagaio do Congo, tem alguns casais de Papagaio do Congo já reproduzindo, por esses primeiros que eu comprei, mais um importado eles já criam. Tem dois casais de Cacatua Gala, Rosela também, que é uma paixão que eu tenho, eu tenho Black, Black Pastel, tenho Azul, Azul Pastel, várias mutações de Manto Dourado também. Cacarique, que é uma ave que eu gosto, uma ave que é excelente para pet, muito mansa, e que é uma certa facilidade de reprodução. Então eu tenho bastante Cacarique, e lá em cima eu tenho o Ringuinec, é um bicho que eu gosto demais, não consigo ter mais por causa de barulho, mas é um bicho espetacular e hoje, assim, tem um mercado muito bom dos Ringuinec. E agora eu entrei nos Cabeça de Ameixa. Cabeça de Ameixa eu entrei, montei cinco casais, vou ver se eu começo, vou trazer mais uns casais agora e começar a investir nessa, e os Regentes, que vocês viram lá em cima, que é um bicho também muito dócil, um bicho que tem uma reprodução fácil, não é barulhento. E tem alguns casais que eu tenho que não estão aqui, que são os Lores. Por causa hoje do meu manejo, não tive como ter, mas eu tenho Lores, mutação falo, mutação arlequim, e já tenho duplo portador de falo e arlequim para sair um bicho que praticamente ninguém está no Brasil ainda. Quantas aves ao todo, né? Olha, hoje, sim, eu tenho 123 casais. Há 260 e poucas aves aí, mais alguns filhotes que eu separei, mas agora na época de reprodução eu chego a tirar em média de 250 a 300 filhotes. Eu tiro bastante coisa. Então, vai estar com 600 aves praticamente, daqui uns três meses. A gente sabe que os pitacídeos são aves que a galera gosta demais, né? Sim. O pessoal escolhe muito para pet, tanto para pet quanto para criação. Mas a gente vê aqui também, por exemplo, o tamanho das gaiolas tem um diferencial muito grande. Ah, eu acho que você tem que dar pelo menos uma boa condição para a aves, sabe? Sempre água limpa, o principal. Hoje eu trabalho praticamente com ração extrusada, eu compro de uma excelente qualidade, sabe? Que eu acho que você vê resultados no bicho, para ter uma pena bonita, para ser um bicho bem saudável. Eu praticamente não tenho perda de aves hoje aqui no meu criatório. Uma vez ou outra acontece algum acidente, você pode perder um bicho ou outro. Mas praticamente eu não tenho perda de aves. E assim, tenho gaiola com tamanho, por exemplo, o headhamp, e o pessoal trabalha a partir de 80 centímetros. Eu tenho gaiola de um metro até um metro e cinquenta. Os ingnek lá em cima estão com gaiola de um metro e oitenta. Eu acho que deveria até ser maior. Hoje eu não tenho estrutura para receber um pouco maior que isso, mas já está num tamanho excelente. Gaiola de três metros. A cacatua, fiz uma gaiola também de três metros para ela. E aí, além do tamanho, o mais importante também é muito enriquecimento ambiental. Colocar brinquedo, colocar galho, colocar... A gente dos brinquedos lá. Eu coloco muita, agora não tem, mas agora está tendo a época... Eu coloco pinha, parece que tem aquela pinha seca em todas as gaiolas. Coloco o balanço para os bichos se estressarem. Madeira para roer. Isso também é interessante para ter uma... Assim, para não ter o hábio estressado. A gente sempre fala aqui que esses mentores, parceiros, criadores mais antigos, são o que ajudam realmente você a ter um progresso. Sim, ajuda, ajuda. Assim, é muito importante você ter, principalmente, pessoas honestas, bacanas do seu lado, que vai te levar, te direcionar. E também o importante, o que mais importante é que até o André, a gente evoluiu junto muito nisso, com viagens. Como ele faz muito vídeo, você tem que visitar criadores. Por exemplo, quando eu comecei a criar em 2013, para 2014, comecei realmente a comprar uma matriz, se eu fosse montar um criador naquela época, não seria um bom criador. Por quê? Porque eu não tinha experiência para fazer a estrutura que precisa. Hoje, eu sei, a minha estrutura ainda não é perfeita, vai melhorar muito ainda, mas eu sei o que realmente as aves precisam para... Não é só que os bens, tem uma gaiola com uma boa comida. Você tem que ter essa parte. E fora da reprodução, eu faço um convívio dessas aves. Então, eu tenho gaiolas para jogar, por exemplo, os headhump, todas essas minhas matrizes, eu separo em 5 gaiolas de macho e 5 gaiolas de fêmea. Gaiolas de 2 metros e deixo todos os machos juntos. Ah, eles brigam ou não brigam, porque eles já estão acostumados. Antigamente, eu criava separado, tinha chapa em todas as gaiolas, hoje não tem, é tudo aberto, um casal vem do outro. Então, a minha reprodução assim melhorou demais. Eu falo para você que assim, de 60% a 70% ela melhorou. Isso aí com conhecimento, convivência. Sim, é, isso você vai assim, é pesquisa. Vai adquirindo. Pesquisa, muitos livros que eu compro. O Facebook me ajuda muito em ter contato com criadores de fora, que eu não teria... A comunicação hoje é imediata com quem você quiser. Isso, isso. Então, por exemplo, você vê lá, o cara faz o vídeo, o cara põe, depois ele separa os casais dele. O próprio papagaio do Congo, quando eu comprei eu juntei os casais juntos na gaiola. E lá fora eles não fazem isso, eles juntam os bichos em bando e larga 5, 6 anos. É paciência, o negócio é assim, é largar. A gente tem muita mania assim de ser imediatista. O pessoal só quer comprar a ave que cria com 1, 2 anos. E o negócio é você jogar longevidade no bicho e pensar no futuro. E assim, o que eu tenho feito também? Vai começar a reprodução. Eu formei os casais. Aí eu já aumento o nível de gordura. Entra com uma ração de reprodução. Quando o bicho tem semente eu aumento o nível de girassol de alguma outra alimentação. Mesmo para os filhotes que eu segurei do ano passado, eu faço isso. Eu acompanho mesmo a alimentação dos pais. Para entender que vai ter a época de... Que não vai ter a alimentação magra e vai ter a época de reprodução. Então eu já preparo os filhotes para os próximos anos. E é uma coisa que tem dado muito resultado. Então eu tenho feito isso com todas as aves. Vou fazendo essa... Além do manejo de alimentação, o manejo de... Acabou a reprodução, eu junto os machos na gaiola, a fêmea na outra. Posso até deixar ele se vendo, mas deixo longe um do outro. E aí o bicho vai ter aquele convívio com outros machos, vai disputar uma comida. Então eu acho que isso faz muita evolução na vida social dessa aves. Não fica aquele bicho estressado, preso numa gaiola, simplesmente com o macho de fêmea, isolado. Você é um criador tecnicamente novo aí, perto desse... Sim, sim, sim. Dessa galera que já vem aí há muitos anos, né? Se você pudesse dar uma dica para quem está em casa, pensando em iniciar uma criação de psíquia, eu acho que assim, uma dica muito importante, eu tomei muito na cabeça no começo e aprendi depois. Quer comprar ave? Comprar todas as suas aves filhotes. Conheça o criador que você vai comprar, compre aves novas, porque você vai saber o que vai acontecer na vida daquela ave. Porque eu comecei, comprei muita ave velha, ah, esse é reprodutor. Cara, perdi dinheiro. Mas ave que não estava com manejo adequado por muitos e muitos anos, essa ave vai sentir isso para o resto da vida. Então, se você comprar uma ave, montar uma estrutura boa, pensar assim, quer ter uma criação legal sim, mas começa pequeno. Compre aves boas, aprende a criar, aprende a fazer o manejo. Tenha paciência, né? Paciência nisso. Porque muita gente cria o primeiro, ah, não criou, estou desesperado. Não vai, tem muita ave. Primeiro, o meu de headhunter, todo mundo, cara, é muito fácil criar headhunter, você vai pôr na gaiola, cara, eu tinha 20 casais, dois casais criaram. Puta, não tem dinheiro para pagar as contas, e agora? E aí você vai aprendendo, vai fazendo um manejo. O manejo que eu faço hoje, por exemplo, de, se eu vou formar um casal, o que eu pego? Dois casais filhotes, eu jogo dois casais da mesma cor na gaiola. Seis meses, eles vão se escolher, eles vão brincar, eles vão disputar. Então, quando você põe ele para reproduzir, ele está pronto, ele bota cinco, seis ovos de uma vez. Então, você tem que fazer essa evolução, aprender o comportamento da ave, porque o papagaio do conga é diferente do headhunter, assim como é diferente da rosela, que é um bicho bem chato para criação, é diferente do ringue neck. Então, cada ave, você vai aprender o comportamento. Então, o ideal é o que? Escolhe uma, no máximo duas espécies, se dedica naquilo, vai criar uma calopsita que é fácil, você vai aprender a tratar na pata, vai aprender a deixar perto. Então, você vai evoluindo, aprende uma coisa e depois vai indo para outra. Eu acho que é a melhor, a melhor dica para quem está começando. Comprar aves novas, de gente que você conhece e principalmente, aprender o manejo daquela ave. Porque o pessoal acha que é, ah, não, vou dar uma ração boa, uma gaiola, não é assim. Se fosse assim, todo mundo quer assistir. Tem várias coisas que vão evoluir. E eu percebi assim, por exemplo, eu tive anos péssimos de criação, péssimos mesmo, de não criar, de perder ave. Hoje, eu falo que praticamente, eu tiveram, assim, uns 90% das minhas aves criam, 90% a 95%. Hoje, todas as minhas espécies que eu tenho aqui, todas elas estão com ovos. E você justifica isso ou não maneja o bem feito? Eu acredito que manejo. manejo de, por exemplo, as minhas cacatuas ficavam, onde elas ficavam, os dois casais ficavam com chapa, divisória. Nunca entraram no rinho. Eu montei essa galera nova, maior e sem divisória, um casal fica pela grade, brincando com o outro e já tem um resultado ali com o ovos. Aí eu não sei se vai estar cheio. Mas pelo menos já estão botando, o comportamento melhorou. Então, acho que a ave precisa interagir com outras aves. A gente tem muito esse negócio de, ah, tem que ficar isolado, vai brigar. Se você adaptar a sua ave, aquilo, ela não briga, você vai ter um, assim, você vê, as roselas estão na época de reprodução todas, sem chapas. Uma do lado da outra você não tem bicho brigando. Por quê? Porque eles estão com um comportamento adequado já para a situação dela. Então, é assim, o importante é aprender sobre o bicho que você vai criar. Aprende, cria, vê o comportamento. Com o tempo você vai, por exemplo, tem headhamp de que eu olho para o rinho e eu sei que esse casal já não está legal. Você olhou para o rinho e você sabe que ela não fez o rinho, ela não triturou a serragem. Então, pô, tem alguma coisa com a fêmea ou com o macho. Eu tenho macho que não enche o ovo e fêmea que choca para caramba, trata os filhotes. Então, eu passo ela como ama. Então, tem que rever esse macho com ele como outra fêmea. Então, você vai pegando isso com o tempo. Mas, para quem está começando a melhor coisa, escolhe duas espécies fáceis de criar, principalmente, eu quero criar headhamp, é um bicho espetacular para quem está criando, porque você vai ver resultado e vai aprender. calopicita também e agapone. São os três bichos que eu acho, para quem quer começar, são esses. Uma indicação boa. É, porque não adianta, ah, eu vou começar com o papagaio do couro, um cara que vai ficar 6, 7, 8 anos sem ver os bichos. Quero criar, pô, legal, eu vou montar uns casais. Mas, pega bicho que cria bem, para você aprender, para você aprender sobre as cores, sobre padrão, sobre mutação, até para poder levar para a fóbica. Aqui é a parte da, da parte onde eu guardo a alimentação das aves. Hoje, praticamente, a minha criação, eu estou fazendo só com, praticamente, com ração extrusada. Tenho a ração extrusada, aí agora na época de reprodução, eu entro com mistura de cozido e farinhada. Tudo industrializado, você não faz nada? Não. Você compra pronto? Tudo compra pronto. Aí, a única coisa que eu produco, assim, a mistura de cozido, dá, tem que fazer, lógico, deixar de molho, cozinhar. Sim. E eu faço germinado também, para a cacatua, para o papagaio do Congo. É. Quem, quem que faz o manejo aqui? Você mesmo? O manejo, só eu. Eu tenho uma funcionária que vem de segunda e quinta, para fazer a limpeza do criador. Tá. E eu, só eu que coloco a mão nas águas. O manejo, você que, só eu que faço, sozinho. Mão na obra aí. Que legal. Eu ainda uso semente, mas eu estava com muito problema, assim, de alergia, não é nem pela, mas, assim, muito sujeiro e alergia, eu não tinha. Então, depois que eu coloquei a extrusada, resolveu. Alguns animais ainda tem a semente, por exemplo, a cacatua agora, que está na época de reprodução, eu entrei com semente, os agapones e cacarí. O Red Humper e os outros, praticamente, a hora inteira com extrusada. Isso em qualquer qualidade de semente, você encontra essa... Sim. Dá essa alergia? Você tem... É mais essa mistura com o painço. Tá. Por exemplo, algumas aqui, de reprodução para a Rosela, eu coloco um quilo para cada dez, eu coloco um quilo de girassol miúdo. Eu não tenho problema com esse. Agora, essa mistura aqui é grande, quando é pouco assim, eu uso para alguns bichos, só não tem problema. Agora, por exemplo, no Red Humper tem 40 casais, é muita coisa. Então, por exemplo, eu vou fazer um dia de manutenção, eu fico dois dias com alergia, e acabo não mexendo muito. E grande, os invernos são grandes, né? São. Esses aqui são 1,50 por 60 por 1 de altura. Antigamente, eram utilizados para lores, saíram os lores hoje, não estão comigo, eu vou ficar com outro parceiro, e aí eu coloquei as Roselas aqui hoje. Então, aqui eu tenho uma filhotada já de Agapone, são filhotadas que estão saindo desse ano. eu tenho uma linhagem de turquesa, que é bem nova no Brasil. Estou trabalhando turquesa arlequim também, turquesa cobalto, turquesa malva. Estão criando bem? Ah, criam bem. Criam bem. Eu coloquei para criar, já estão tudo na segunda postura já. Obrigado. Aqui é um bicho também que eu trabalho regente, que tem uns casais lá em cima, nesse acabou ficando o trapete. Um bichinho bem interessante, silencioso, fala, eu não sabia que ele fala, ele late. Aqui eu estou limpando, fazendo as coisas, todo começo a movimentar, ele se alegra. Você fala, cadê o papai? Dá o pé, já faz algumas palavras, ele começa a falar, que é bem mansinho, bem doce. Que legal. Aqui eu tenho os casais de cacari, que também estão entrando na época de reprodução. Aqui são os azuis, que tem no Brasil, acho que praticamente três anos, que eles vieram para o Brasil. E aí eu tenho a linhagem dos spangles, que são os bichos mais novos. O Ed, né? Lá fora eles fazem spangles, ou aqui dentro o pessoal chama de Ed. Porque são eles com essa diluição. Então eu tenho o azul, e tem uma fêmea que está chocando, que ela é verde. Para conseguir matriz para esses bichos mais raros, como é que faz? É, tudo importado. Esses azuis, por exemplo, quando veio em 2017, eu comprei dois casais de azuis importados. Esses spangles, eu comprei importados no ano passado, que também, na verdade, fizeram importação. Acabei trazendo alguns bichos, comprei de criadores aqui também. Aqui alguns casais comuns, com verde e azul, que estão com a filhotada. E dá para confiar nos importados? Não dá para você comprar um gato colébito? Não, não. Assim, antigamente, as primeiras importações que eu fiz, eu comprei de importador lá fora. Então, por exemplo, muita coisa que eu comprei veio errada. Eu comprava casal, chegava aqui dois machos, duas fêmeas. Agora, por exemplo, eu fiz uma importação em março, com dois amigos. Aí o ideal é assim, lá fora e comprar os bichos. Escolher ou comprar de criador bom lá fora. Por exemplo, muitas das aves, eu já conheço, isso é macho ou fêmea pela cor. Tem bichos que não dá para saber. Sim, não tem como. Então, você tem que fazer sexagem. Aí, aqui começa um pouco das roselas que eu tenho, um casalzinho comum. O primeiro casal de rosela que eu comprei em 2013. Esse bicho é antigo, cria todo ano, dá um bicho de padrão excelente vermelho. No ancestral, ainda estou melhorando. Ele dá muita mancha, o vermelho infiltra muito na barriga ainda. Agora, o vermelho dele é espetacular. E aqui embaixo, um casal de adcitos, num padrão bem legal também. Esse casal já tem 4 anos, ele cria todo ano. Já vai estar começando a postura, provavelmente hoje ou amanhã, ela já começa a botar. Os casais de manto dourado, as aves que vieram importadas do Loro Park, então, são aves puras, de genética pura, dessa manto dourada. Porque a manto dourada é uma subespécie da enzímios. Então, é uma ave pura, não é uma mutação. Mas aqui acha também filhote dessas aves para comprar? É difícil. Manto dourado é muito raro você achar, porque vieram poucas. Vieram algumas aves em 2015, 2017, veio também, e esse ano estão trazendo de novo. Então, tem muito pouca. Então, por exemplo, uma Black Pastel. A Black já tem alguns anos no Brasil trabalhando. A Black Pastel foram das primeiras que chegaram em 2017. Então, eu já consegui, esse aqui já é filhote desse casal aqui, ela já é filhote. Aí, esse ano, agora, eu vou ver se consigo reproduzir para melhorar um pouco o plantel. o mercado pet é excelente. Por exemplo, o mercado pet para essas aves que a gente vai ver agora, que são os papagaio do Congo. E eu não crio, eu crio, por exemplo, esse casal ainda vai começar a criar esse ano. Esses dois casais já criam, tá vendo? Já está no ninho. A firma já está no ninho desse, o casal já está no ninho. Então, eu chego a tirar mais ou menos de 8 a 10 filhotes por ano. E o pessoal quer para pet? O Congo é para pet. Uma pergunta que eu sempre faço, a maturidade sexual é bem tardinha, né? Média de, assim, todo mundo, antigamente falava que era média de 6, 7, a experiência que eu tenho é de média de 10 anos. Sério? De 8 a 10 anos. É igual cacatuas, cacatuas alba que eu vejo 12 anos, 13. O papagaio do Congo já média de 8 a 10, e cacatuas gala acima de 5 anos ela já cria. Então, para um criador é melhor pegar uma ave mais velha? O cara quer criar com, o cara pega uma ave mais velha direto, ou ele pega mais velha? Se você pegar, por exemplo, esses daqui eu comprei filhotes, eu comprei em 2012 esses filhos, só com 9 anos. Cresceram com você aqui então? Comprei, cresceram, eu tratei todo, menos esse macho, que ele já era de um, tinha um ano quando eu comprei, e os outros 3 eu comprei na Papa. O casal de cima é bem importado, já veio importado com 8 anos, então o bicho já chegou, demorou 2 anos, ele começou a criar. Então, quando você compra de fora, criadores já que você conhece, lá fora para comprar, e a ave chegar aqui com 5, 6 anos, é uma idade excelente, porque aí está no meio do caminho. E consegue se adaptar também. Já se adaptar bem, que nem esse bicho, quando chegou, você olhava para a gaiola dele e rosnava, um barulho absurdo, esse casal. Gritam, gritam pra caramba. Hoje, eu já chego aqui, ela já subiu, ela fica me chamando, já responde, então melhorou bastante o comportamento deles. E eu comprar uma ave mais velha, pode ser que ela não crie? Porque ela não se adaptou ao ambiente? Não, não tem. É que na verdade, o manejo do Papagaio do Pongo, o que eu percebi, por exemplo, o que a gente fazia a vida inteira aqui? A gente não tem dinheiro para comprar muito. Então, eu comprei um casal, já monta o casal na gaiola, compra outro. O que eu aprendi lá fora, o que eles fazem? Eles montam pelo menos 6, 7 casais. Joga num viveiro gigante, e esquece que existe. Larga lá, porque o bicho, o que ele tem? Ele tem que aprender os comportamentos de natureza. Brigar por uma comida, disputar uma fêmea, sabe? Ter esse tipo de concorrência para ele evoluir o psicológico. Como você coloca um casalzinho na gaiola isolado, ele fica acomodado na vida, então não tem competição, não tem uma briga por uma comida, não tem uma evolução de pensamento dele. Então, eu percebi que isso evoluiu muito. E o que eu tenho feito? Eu solto os casais na mesma gaiola. E agora, eu soltei eles na mesma gaiola por 3 meses, agora eu voltei, eles cada um no seu casal, e aí eu já, provavelmente eu vou ter resultado agora já com a criação. Esse é o Jesus e a Eve, eles são bem tranquilos. Que bonitinho. tem algum que quer ser o preferido de criar, André? Cara, dos Red Ramping, que já é o meu preferido, eu gosto praticamente, eu criei muito assim, comecei nos rubinos laranjas, praticamente que nem esse macho aqui, até separei ele para vocês verem, eu abro aqui agora, capimeta no ninho. Esse foi praticamente o primeiro rubino laranja que pegou no Brasil. Que legal. Foram seis casais que vieram importados em 2014, aí esse casal foi um dos casais que vieram importados. Eu peguei dois, o outro rapaz pegou dois, o Hotel Selma lá pegou mais dois, e eu tenho essa genética até hoje. Eu acabei vendendo muito hoje, o rubino laranja para dar entrada para os ardequins dominantes. Porque hoje praticamente, os ardequins dominantes são a novidade dos Red Ramping, já tem uns dois anos que tem mais pouca gente ainda tem no Brasil. E eu tenho aquele casal lá em cima que já é um verde, cinza, laranja. Esse verde, cinza, laranja já é uma das cores novas, com o bicho mais difícil de ter. E eles são portadores de Fallon. No Brasil praticamente ninguém tem Fallon. Então esse casal vai sair Fallon laranja, verde, cinza, laranja. Que legal. E os cinza também que ficam quase preto, né? Eu não abo quase preto. Sim, uma cor linda. É. E a maioria chocando, né? Eu abo com seis ovos, com sete ovos. Sete ovos. Olha lá os ovos. Praticamente todas as cenas unidas. Todas. E aí eu separei essa linha que vai sair vinte e oito gaiolas de laranja, os cortadores de laranja, todos praticamente na linha dominante, arlequim dominante. E aqui eu trabalho na linha azul. Então doze gaiolas só trabalhar na linha azul. Aí eu tenho azul, arlequim dominante azul, tenho cinza, arlequim dominante cinza, arlequim azul, tem fêmeas amarelas com azul, para sair os arlequim dominantes. Quem faz essa organização é você mesmo? Só eu. Você que organiza planilha, tudo? Sim, tudo. Na mão ou no computador? Eu tenho uma, por exemplo, eu levei para fazer ontem, até estava fazendo, mas eu tenho uma planilha aqui que eu coloco todos os filhotes, o dia que botou, o dia que nasce, o dia que foi anilhado, e aí eu passo tudo para o computador. Porque aí eu gravo, por exemplo, todas as gaiolas tem um controle de quantos filhotes tirou, o que não criou, para saber o que criou bem, o que não criou, para saber a genética, porque, por exemplo, hoje eu tenho 40 gaiolas, a minha ideia é ficar só com as 40. Então, o que eu vou fazendo? Então, você vai segurando a genética. Então, por exemplo, eu quero tirar agora os arlequim dominante verde, cinza, laranja, eu não tenho ainda nenhum, eu tenho portadores. Então, eu tenho tudo que nascer, eu tenho oito casais para sair, todos que nasceram, eu vou segurar. Então, porém, eu vou ter que vender outras aves que eu tenho, tirar e colocar essas no lugar. Então, vai fazendo uma evolução da criação. Então, todo perto do galcão, a gente põe a alimentação, para ficar mais fácil, praticamente hoje só a extrusada, semente para um casal, o outro tem casal que tem muita dificuldade ainda, a gente põe a farinhada e vai entrar. E aí, agora para a filhotada, tem que ter. Porque a farinhada, a farinhada, eu percebo que o Red Rampage é essencial, do primeiro ao décimo dia. A mãe praticamente só trata com a farinhada. Depois disso, ela não pega tanta farinhada e vai para a extrusada ou quando tinha semente, é para a semente. A extrusada, ela trata muito bem. Mas praticamente, os dez primeiros dias, eu vejo que é essencial a farinhada. E a trusada, no geral, é mais ou menos a mesma coisa, né? Não, por exemplo, o Ringuinec não pega farinhada, nunca deu certo. A Rosela, praticamente o mesmo manejo. O Papagaio do Congo, praticamente extrusada, eles não gostam de farinhada também. A Cacatu, a Galá também não. E até o Agaporn, eu vejo que eles não pegam muito a farinhada, é mais a extrusada e um pouco de semente. legumes, frutas, eu dou bastante. A partir da época que começou a nascer filhote, praticamente, mistura de cozido, eu dou todos os dias. Eu tenho uma mistura de cozido, vários tipos de semente. Aí eu deixo de molho de um dia para o outro e cozinho por 15 minutos. Isso praticamente todos os dias. E para o Ringuinec, para esses bichos, é milho, milho, cenoura e bezerraba todos os dias, praticamente, com filhote. Sem filhote, eu dou uma vez por semana. Com filhote é todos os dias. Mistura de cozido e legumes. Alguma coisa eu dou. Dá um trabalhão também. Dá trabalho, mas a minha vida hoje praticamente é essa. Então eu gosto. O nejo pela manhã você faz, né? Faço pela manhã. Mas de manhã, praticamente, eu chego e faço toda a alimentação. À tarde, faço a parte de organização, tiver que trocar água, essas coisas. E aqui tem alguns poucos casais de Ringuinec, que é um bicho que eu gosto também. Eu não consigo ter muito por causa do barulho. Ele é um bicho bem barulhoso. Então tem aí uma mutação que é um diluído violeta. Tá com uma fêmea aqui com seis ovos. Eles criam muito bem esse casal. Ele cria duas vezes no ano. Quanto tempo ele tem? Esse bicho aí, ele tem... Ele é 2018. Tá ali pro terceiro ano. O ano passado a primeira postura. Ele igualou, ele deu uma postura branco. Aí eu tirei os ovos, a segunda postura ele botou cinco filhotes. Agora ela tá com seis ovos cheios. Mas dá pra ver aqui. Deixa eu ver. Se você gostar do mim, vai dar pra ver os ovos. Seis ovos. Então esse casal, como ele cria muito bem, ele sempre antecipa a criação. Ele é um casal que com dez dias de idade eu tiro os filhotes pra tatanapapa. Pra ele fazer uma nova postura. Então eu não vou casar só que eu faço isso. Os outros eu deixo sozinho. Com quanto tempo que marca o anel? Marca com dois anos. Dois anos? Dois anos. O segundo ano é certinho. Mais ou menos agosto, setembro, agosto, ele faz a muda e ele troca. Porque o ano passado ele tava sem o anel ele fez a primeira postura. Daí fez a muda já deu um risco. É engraçado isso. Aqui tem também o bicho que é... Não sei se você consegue pegar por causa da luminosidade, mas é um bicho, é um esmeralda puro. Esse é um bicho interessante de uma cor que faz dois anos que tá no Brasil só. É um diluído azul, uma diluída azul com esmeralda. Aqui tem outro casal violeta, ela tá com quatro ovos. Esse é o bichinho mais chato. E aqui o meu... E aqui o meu preferido que é um arlequim dominante esmeralda com uma fêmea malva. Que lindo! Esse eu vejo importado ano passado. Eu criei quatro filhotes com ele. Coisa linda. Agora provavelmente vai botar de novo. Aqui já é um casal de arlequim também, tá com costura, botou o primeiro ovo hoje. Lindo também. É, aqui é um arlequim recessivo com um arlequim dominante. Eles são 2019, então provavelmente vai ver se cria esse ano. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por ter aberto o seu criador. Parabéns por essa estrutura, por essa dedicação aí. Precisando da disposição, se quiserem voltar também em breve, quando tiver filhotado ali, vai ser interessante vocês fazerem os vídeos também. Pode deixar a gente de volta assim, com certeza. Obrigado. Você que tá em casa, não deixa de deixar seu like nesse vídeo, curte o nosso canal e vem com a gente nesse voo. Valeu.